Se você está jogando Monster Hunter Stories 2, uma coisa que você já deve ter reparado é a quantidade de tipos de ovos disponíveis, bem como padrões de ovos, né? E muito provavelmente você já está na busca por algum ovo específico de algum monstro que você gosta muito. Pois bem, meus amigos, nesse vídeo eu vou estar ajudando vocês nessa árdua tarefa. A gente vai passar aqui por todos os padrões de ovos do jogo, dos mais diversos gêneros de monstros, sejam anfíbios, serp brutas, serp aladas, enfim, todas elas, beleza? Esse vídeo aqui vai ser bastante útil, já deixo aqui o crédito para a IGN que fez uma postagem com todos os ovos lá no site deles, vou deixar o site acreditado aqui, tá bom? E nesse vídeo a gente vai estar passando, eu vou deixar o timestamp para todos os gêneros de monstros aí na descrição, sempre que vocês precisarem, se estiverem buscando um específico só consultar o timestamp que vai ajudá-los bastante, fechou? No decorrer do vídeo, se esse vídeo te ajudar, não esquece aí de deixar a sua avaliação deixar um comentário, assim o YouTube vai entregar o vídeo para mais pessoas, eu agradeço demais! Dito isso, então, meus amigos, bora para o vídeo! Começando o nosso vídeo pelo gênero dos herbívoros, temos aqui de cara o ovo do apseiros, vocês vão reparar que o padrão dos herbívoros são elipses horizontais, basicamente, tá? O apseiros está dessa forma, o aptinote da mesma forma, o popo também segue o mesmo padrão Dessa forma, a gente finaliza aqui os ovos dos herbívoros Logo abaixo, a gente começa com os ovos dos leviatãs, ok? Temos aqui a Ivory Lagiacros, que vocês vão encontrar mais para frente no jogo E qual vai ser o padrão? Basicamente, uma listra que pega de um lado até o outro ali do ovo, tá bom? De uma cor específica Então, normalmente, vão ser cores que lembram, de alguma forma, aquele monstro específico Já facilita bastante Temos aqui abaixo o Lagiacros normal, então, ele é um azul com vermelha quase rosa, né? Por cima, o Mizutsune, cores que lembram facilmente o Mizutsune, né? O branco e o rosa dele, rosa choque Temos aqui o Purple Ludroff, que é aquele Ludroff rosa Então, a cor dele é um rosa mais claro e um rosa choque logo por cima Seguindo sempre esse padrão das listras Royal Ludroff, que é o que você encontra logo ali na segunda área do jogo Quando você sai do primeiro vilarejo Então, é um verde e amarelo, né? Um amarelo por baixo e as listras por cima Dessa forma, a gente encerra aqui os ovos dos Leviatans Logo abaixo, temos as Hidrocerpes Começando aqui com o Cefadrome Basicamente, o padrão são uma cor por baixo E vários círculos de diferentes tamanhos Aí fica tranquilo também de lembrar o padrão, né? Aqui a gente só tem o Cefadrome, né? Então, basicamente, é ele aí de Hidrocerpe Logo abaixo, temos os Temnoceranos Que são as aranhas, tá? Tem a Nersilha e tem a Shrouded Nersilha Basicamente, vão ser listras em cima de uma cor específica Só que agora, ao invés de essas listras estarem na horizontal Elas estarão na vertical e são bem padronizadinhas também, tá bom? Então, a Nersilha vai ser esse rosa com roxo E a Shrouded Nersilha vai ser o branco com o amarelo Agora, a gente vem para os Amfíbios Começando aqui com os Amfíbios, a gente tem um padrão similar Eu passo aqui agora com elipses na vertical e não mais na horizontal Então, o ovo dos Amtrios, a gente tem um azul meio que... Ou um verde, né? Oceano, azul, oceano, aquele azul ali, meio verde ao mesmo tempo, né? E com essas elipses laranjadas na vertical Isso aqui, no caso dos Amfíbios, esse é o padrão Em seguida, temos os serpássaros Basicamente, eles não têm um padrão exato, né? Geométrico, não é círculo, não é uma elipse, não é um triângulo, nem nada do tipo São algumas estruturas que lembram até alguns mapas ali do mundo, né? A gente tem aqui o Crimson Corupeco Vocês vão lembrar facilmente das cores, né? Do Corupeco Temos aqui também o Gendrome Great Bag Temos o Great Jag E o bom é que as cores remetem muito ao monstro Muitas vezes fica tranquilo de identificar Os Gipseros, as cores lembram também Iodrome Kuluya Ku Pukai 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 Até que não lembrou tanto, né? Tem o verde e mais um branco ali por cima Purple Gipseros Que é o Gipseros roxo, no caso Tem o Curupeco Normal Velocidrome Yangaruga Yangkutku E assim a gente finaliza aqui O Ser Pássaros, tá pessoal? Basicamente a gente finaliza no Yangkutku Agora vamos passar pela Serpibrutas, ok? Serpibrutas, o padrão dos ovos É como se fosse uma espécie de raio O símbolo Só que na horizontal Certo? E as cores remetem muito ao monstro também Então Esse aqui lembra muito o Anjaná, né? É o ovo do Anjaná Bate o olho e já dá pra saber Agora pegando esse padrão do raio Fica ainda mais fácil De identificar a Serpibrutas Aqui o ovo do Barrote Com o raio também, né? Aquele marrom de fundo E um bege logo por cima Braquídeos Temos essa cor aqui É inconfundível, né? A pele do braquídeos Que é azul misturado com esse verde claro Muito fácil de identificar também Fugo o Anjaná Que é a variante do Anjaná O branco aí E o laranjado por cima Com o mesmo padrão Jade Barrote Que é a variante do Barrote de gelo Temos esse verde claro Quase azul por baixo, né? E um azul clarinho por cima Identificando o gelo O uragã Cores bastante representativas também E um amarelo de fundo E um marrom por cima Basicamente assim A gente fecha as Serpes Brutas, tá pessoal? Agora os ovos das feras de presas Basicamente Temos o Arzurus Vocês veem como se fosse um splash O símbolo, né? Quando você joga alguma tinta na parede E ela bate Basicamente esse vai ser o símbolo Em cima do ovo Logo acima Então temos o Arzurus comum Aqui o Ashkesha O Asha Que é um branco com Um meio laranja Meio rosado Por cima Buldrome Facinho As cores lembram bastante, né? Temos aqui o Congala Esse lembra muito também As cores O rosa E o verde Por cima O verde claro Emerald com gala Que é a variante Um verde por baixo E um amarelo por cima Quase laranjado Gamote Ovo inconfundível As cores também, né? Lembram muito o gamote O azul escuro E o vermelho também Bem característico Logo acima Temos aqui O Cashawasha Com um amarelo Ali por baixo E um laranja escuro Por cima Lagombe branco Com um roxo claro E no Lagombe A gente finaliza As feras de presas Pessoal Agora vamos passar Pelas serpes de presas Tá, galera? Começando aqui Pelo Tobi Kadashi O padrão É um símbolo Similar ao raio Só que agora Na vertical Tá, pessoal? As serpes de presas Basicamente Esse é o padrão Começando aqui Tobi Kadashi Logo depois Temos Zinogrão Da massa Com aquele verde Claro E o amarelo Por cima Muito característico Fácil de lembrar Também, né? Basicamente Esse é o padrão Da serpe de presas Então a gente Vem pra serpe aladas Basicamente Temos vários Deles aí No game O padrão É similar Ali Ao que a gente Viu dos leviatãs Só que mais Desorganizado, né? Ele pega listras De um lado Ao outro Só que Meio que Não tão certinho A lista De um lado Ao outro Como era Dos leviatãs, né? É mais Bagunçado Como se você Tivesse jogado A tinta ali E remexido O ovo E basicamente Ele fica com Esse padrão Que vocês estão Vendo aí Na tela Tá bom? Então esse é o padrão Do Astalos As cores Remetem muito Ao monstro Fácil também De identificar Bariote Nem tanto, né? As cores Até que não Lembram tanto Ele não Mas aí O padrão Vocês veem Que é idêntico Também Temos o ovo Do Bazarius Aqui Com branco E um bege Por cima Brute Tigrex Esse as cores Lembram demais, né? O laranja Que é meio que A cor da pele Dele, né? Um bege Escuro Com uma cor Ainda mais escura Na parte de cima Remete muito Ao monstro Black Diablos Lembra demais Esse ovo Aqui vai ser Bem fácil De identificar Também, tá? Pessoal Um cinza Com um bege Meio marrom Escuro Por cima Vem as cores Da pele Do Black Diablos Black Gravius Aqui O ovo dele Também Um cinza Por baixo E um vermelho Escuro Por cima Temos o Diablos Normal Que é um Meio rosado Quase branco Por baixo E um rosa Por cima O Gravius O ovo do Gravius Green Nargacuga Esse aqui ficou Facinho De identificar, né? Bem tranquilo Um verde Quase amarelado Por baixo E outro verde Por cima Bem as cores Do Green Nargacuga Que é o Nargacuga Verde O ovo do Quezu Também bem tranquilo Legiana Nossa As cores do ovo Da Legiana Ficaram bem fáceis De identificar, pessoal Monoblos Que é aquele monstro Que lembra muito O Diablos As cores do ovo dele Nargacuga Essas cores Não lembram muito, né? Não lembram muito Nargacuga Mas é uma cor Bonita Paolomu Temos logo abaixo Ratalos O do Ratalos É mais tranquilo, né? Que a gente Pega o ovo do Ratalos Durante a história Hachian Temos um branco E um verde E um verde por cima Red Quezu Que é o Quezu Vermelho A gente encontra ele aí Mais ou menos Na metade do jogo O Basarius Rubi Que é aquele Basarius Que tem meio que Uns cristais Rosados Por cima Da carapaça dele Temos aqui O Sand Bariote Que é a variante Do Bariote Essas cores Eles ajudam bem A lembrar Diferenciar Esse Bariote Cerejus Um amarelo E um laranja Aí também Muito bom De identificar Tigrex Nossa Essa cor aqui É inconfundível Você bate o olho Não tem como Não saber Que é o Tigrex E assim meus amigos A gente finaliza O nosso vídeo Espero que tenha sido útil Ajudado vocês Lembro aí Não esquecerem De deixar a avaliação No vídeo Um comentário O Youtube Vai estar ajudando A entregar esse vídeo Para mais pessoas Deixa aí também Qual desses ovos Você está indo atrás No momento Qual você gostaria De pegar Mais cedo no jogo Gostaria muito De saber Tá bom pessoal Se você quer apoiar A continuidade Do conteúdo Do canal Você pode se tornar Um membro Pode se tornar Também um sub Lá no Twitch Você vai estar ajudando Demais meus amigos Ou simplesmente Deixando a avaliação Comentário Compartilhamento Já ajuda Muito também Eu sou muito grato A cada um Beleza Mas é isso então Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui Tchau 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 Tchau